A maior escola da Universidade do Minho está de parabéns. A Escola de Engenharia da Academia Minhota celebrou esta quarta-feira 38 anos de existência no campus de Azurain, em Guimarães. A cerimónia de comemoração ficou marcada por algumas preocupações no que diz respeito à diminuição da procura ao acesso ao ensino superior, verificado no ano de 2013. Nós temos na situação atual uma região que é das mais novas do país, em que 50% dos alunos com capacidade de se inscreverem na Universidade não o fazem e preferem seguir outros caminhos. Estamos a perder uma capacidade formativa significativa e temos que ter ações de mostrar aos jovens que vale a pena estar na Universidade, até porque temos mais ofertas de emprego do que temos candidatos licenciados. Nós na maior parte, em muitos dos nossos cursos, do exemplo da TESTA, do exemplo de polímeros, do exemplo de eletrónica, nós temos ofertas de emprego que, pura e simplesmente, no caso da TESTA, eu recebi há pouco tempo, só para dar um exemplo, um mail a dizer que precisamos de 30 engenheiros. Nós não temos esses alunos a frequentar o último ano. Trata-se de atrair estudantes para os cursos de engenharia, um dos grandes desafios que esta escola tem pela frente e que o reitor da Universidade do Minho fez questão de salientar. Para a escola de engenharia, os principais futuros, os principais desafios são, por um lado, aqueles que resultam da conjuntura e, nomeadamente, os desafios associados à capacidade que a escola vai ter de atrair estudantes e bons estudantes para os cursos de engenharia, processo em que a escola se tem portado muito bem a nível nacional, mas de facto deparamos, devido a contingências, nomeadamente as associadas aos exames de física e de química, de alguma quebra da procura a nível nacional, mas esse é um desafio muito importante porque, independentemente da importância que isso tem para a escola, o país precisa de engenheiros, o nível tecnológico que hoje temos só é suportado se tivermos engenheiros e engenheiros muito competentes. Mas há também outros projetos a consolidar, como a internacionalização, a parceria com a multinacional Bosch e ainda as parcerias a desenvolver no âmbito do programa do quadro comunitário 2020. A escola não vai apresentar cinco projetos, 2020 vai apresentar muito mais, mas queremos fazer uma aposta estratégica em áreas que acharmos interessantes, em cinco projetos concretos, promovidos em parceria com empresas internacionais, para ganharmos algum balanço e levarmos a que alguns centros de investigação também aumentem a sua participação a nível europeu, como forma de assegurar que temos financiamentos para sustentar todo o resto da vida. Muitos projetos a marcar também este aniversário da Escola de Engenharia da Academia Minhota. A cerimónia de comemoração contou ainda com a apresentação dos principais projetos em curso dos diretores dos 11 centros de investigação desta escola.